Fala pessoal, bom ontem eu abri uma caixinha de perguntas aí no Instagram, muita gente perguntou, veio falar comigo e tal, e eu vi muita pergunta parecida, pessoal querendo começar, se tornar produtor rural, muita dúvida com relação aos primeiros passos, então resolvi fazer esse vídeo com o objetivo de esclarecer alguns pontos, dar algumas ideias aí para vocês, e eu vou dar alguns exemplos também, vou contar um pouco de como eu comecei, então essa resposta não é tão simples e tão fácil, porque vai depender de vários fatores, do investimento que você pretende fazer, como que é essa área, essa área é sua, se essa área vai ser arrendada, essa daqui por exemplo é a primeira área que eu arrendei, quando eu comecei, e era um pastão abandonado, uma pastagem degradada, muito tempo parado, mas foi um contrato de arrendamento aí, uma oportunidade boa, e eu comecei trabalhando com milho verde, mas por que que eu escolhi o milho verde, e como que você deve fazer esse escolho, deixa eu diminuir aqui minha cabeça, se não vou atrapalhar, o que que você precisa analisar na hora de começar, de dar esses primeiros passos, querendo produzir alguma coisa, se tornar um produtor rural, então primeiro você precisa ver o investimento disponível, quanto que você tem, quanto que você pretende investir, você vai validar essa ideia, você já quer fazer um projeto mais estruturado, você já é produtor, você quer ampliar, trabalhar com o negócio já pensando numa escala, então a partir dessas informações, das informações, ah não, eu quero investir 5 mil, 3 mil, 10 mil, não, eu já tenho uma disponibilidade, eu já consigo fazer um financiamento agrícola, já consigo fazer um projeto mais estruturado, então a partir disso, você vai escolher a cultura, né, fazendo uma pesquisa de mercado, identificando as oportunidades da sua região, porque não adianta nada você produzir, se você não consegue escoar essa produção, então é difícil você, nesse segmento de HF, de hortifruti, a gente não tem garantia em um mercado muito volátil, né, os preços variam muito, a gente não sabe se vai, não tem segurança no escoamento da produção, então muitas das vezes, né, eu recomendo que você, mesmo que você tenha uma ideia que pareça ser um bom negócio, você faça uma validação dessa ideia, né, faça um primeiro plantio, escolhe a cultura, aqui eu coloquei o quiabo, mas pode ser qualquer outra cultura, pimenta, milho verde, como eu comecei, giló, vagem, enfim, então, a partir desse investimento, você vai escolher essa cultura, né, em função do mercado também, e vai dar esses primeiros passos, e montar um planejamento posterior dessa sua produção, tá, porque, às vezes, muita gente tem ideia, tal, mas o grande problema está na execução, na sequência de implantação dessa ideia, desse projeto, né, você se perder ali na sequência, né, não fazer as coisas na ordem certa, você vai, não vai dar certo, tá, então tem que tomar, tem que tomar muito cuidado quanto a isso. Então, como que foi o meu começo? Eu fiz uma pesquisa de mercado, identifiquei a oportunidade do milho verde, e nessa área, né, nesse passo, fiz um contrato de arrendamento de três anos, e a gente começou a mexer, né, fizemos um preparo do solo, né, tudo terceirizado, né, comecei sozinho, sem nada, sem estrutura nenhuma, então eu terceirizava as operações, fiz um preparo do solo, contratei um trator, ele fez uma aração profunda, né, depois uma gradagem, aí apliquei os corretivos, calcário, gesso, tal, fiz o preparo do solo, e aí eu já vim montando a irrigação, tá, eu já fiz um projeto um pouco mais estruturado, né, foi, de certa forma, um erro, né, eu aprendi muito também nessa jornada, né, eu cometi muitos erros, e o meu principal objetivo aqui é ajudar outras pessoas, né, não passar pelas dificuldades que eu passei, e tentar encurtar esse tempo de aprendizagem. Então, eu já fiz um projeto grande, de cinco hectares, né, aí eu tava enterrando já a tubulação, e aqui eu plantei até uma veia preta, pra dar o tempo dos corretivos reagirem no solo, dar uma estruturada, e o tempo também pra eu instalar a irrigação, como era um projeto aí, um pouquinho maior, demorou algumas semanas pra gente implantar. E aí, depois de passar a tubulação principal, a gente montou os cavaletes, e veio descendo essa tubulação ramal, e conectando aqui os tubos gotejadores, né, eu fiz a área toda irrigada, aqui a minha esposa esticando o tubo gotejador, e a área era toda irrigada, eu comecei plantando em julho, né, milho verde em julho, fora de época, mas de forma proposital, geral, porque aí, nessa época, falta milho, então eu já ia ter uma maior oportunidade no mercado. Tá, então eu comecei dessa forma, aqui o milho germinando, os tubos gotejadores, né, tem que ter alguns cuidados, mas é uma ótima opção pra você começar, principalmente você tem pouco investimento, né, milho verde, quiabo, tem também outras opções, né, mas eu gosto bastante dessas, porque a rentabilidade é alta, mas se você não for trabalhar com irrigação, tem uma opção também da mandioca, né, mandioca é uma cultura mais rústica, já plantei mandioca irrigada também, recomendo que você irrigue, se for possível, pra trabalhar com a mandioca de mesa, você encurta o ciclo, né, aumenta a produtividade, sempre que for possível, faça irrigação, né, traz mais segurança na sua produção. Então, queria mostrar também, esse daqui, uma área que a gente plantou de sequeiro, essa área de milho, aqui, uma área de um pouco mais de dois hectares, a gente plantou aqui de uma vez, e assim, essa área tava parada, mesma coisa, era um pasto, eu não ia montar a irrigação, mas aqui, no caso, tava na época, tava, a área tava parada, tal, investimento, investi aqui uns oito, nove mil reais, pra plantar essa área, assumi o risco, né, eu não gosto de plantar sem irrigação, mas aqui, a ideia era a gente colher o milho, pra economizar aqui na ração das galinhas, né, da granja. Deu bom? Deu bom, tá, mas aqui eu ganhei uns dois, três mil reais em cinco meses de ciclo, então, muito pouca coisa, comparado, por exemplo, um lotezinho desse daqui de quiabo, dá muito mais dinheiro no mesmo período, né, então, só comparando, só queria comentar sobre isso, então, vai muito do que você tem disponível e do que você quer investir, tá, uma área dessa daqui também, só pra ilustrar um plantio de tomatinho, tomatinho cereja, eu comecei plantando também no tempo, fora da estufa, é possível produzir o tomatinho fora da estufa também, mas aqui o cultivo do tomatinho é um pouco mais caro, você precisa montar essa estrutura de tutoramento, os insumos também, gasta mais, o tomatinho é bem mais exigente, questão de nutrição, questão de manejo de pragas e doenças, então, a escolha da cultura tá muito relacionado com o investimento que você tem disponível, com o potencial que você tem de rentabilidade, o mercado, tudo isso precisa ser analisado na hora de você tomar essa decisão, tá, aqui um, a gente já tava com um projeto mais avançado no que há, né, uma área plantada maior, isso aqui já exige mais pessoas pra tocar, né, mais manutenção, a colheita também, precisa de mais gente pra colher, né, aqui o tanto de caixa colhido. E aí, a gente tem, só queria direcionar aqui, deixar um convite pra quem quer validar uma ideia, eu tenho esse curso, que é o desafio 10 mil em 0.2 hectares, que é um curso rápido, compacto, pra quem tá em busca aí dos primeiros resultados. Então, aqui é um curso mais direto, rápido, as recomendações são resumidas, a gente não tem o grupo de WhatsApp do suporte, mas tem o suporte na plataforma, então, se tiver alguma dúvida nas aulas, você manda na plataforma, eu respondo. Mas, a ideia desse curso é pra quem quer validar uma área pequena, fazer um primeiro plantio, ter os primeiros resultados. Tá, então, nesse desafio é 10 mil em 0.2 hectares, porque eu te ensino a fazer 10 mil reais de resultado numa área de 2 mil metros. Como? Numa sequência aí de quiabo, depois milho verde, né, uma sucessão de cultura. Você vai plantar um quiabo, vai fazer o ciclo dele, seis meses, depois vai entrar com milho verde, né, aqui eu tenho todas as recomendações técnicas. E, pra quem tá começando, sugiro fortemente esse curso, tenho certeza que vai te ajudar bastante, né, eu mostro desde a instalação aí da irrigação, de uma área pequena, até as recomendações de plantio, enfim, a parte técnica também. E aí, junto com esse curso, eu até coloquei aqui, é, a opção desse material, é um material resumidaço. Então, aqui são as recomendações técnicas de 10 culturas, né, tem listado lá, mas é três tipos de abóbora, três tipos de pimenta, giló, mandioca, não lembro qual que era a outra. Mas, é um material bem interessante também, né, e esse curso aqui, se você tá em busca de um projeto mais estruturado, não, quero trabalhar com a cultura do quiabo, mas de forma mais estruturada. Aí, você precisa entrar no nosso curso de quiabo, que ele já é mais completo, já tem o nosso suporte, o nosso grupo de produtores, aí já é, é pra quem busca avançar um pouco mais e ter um projeto mais duradou, né, pensando aí a longo prazo. E meus outros cursos, né, o projeto pequenas propriedades, é um pouco mais caro, mas já é mais estruturado também, beleza? Aí fica o convite pra quem quiser dar esses primeiros passos. Bom, pessoal, espero aí ter ajudado de alguma forma, dado uma direcionada pra quem tava em dúvida, querendo começar. Não esquece aí de deixar um like, se inscrever em nosso canal e qualquer dúvida, estamos à disposição. Valeu!